no dia 5, amanhã, terça-feira. Eu vou ser breve, porque nós queremos facultar a palavra para os nossos colegas para que possam fazer a avaliação e os encaminhamentos. Mas já na sessão de informes, ficou claro que as centrais sindicais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, se reuniram, na verdade, desde que foi convocada essa greve, para planejar as atividades aqui em João Pessoa. Nós sabemos que em outros estados, e também no próprio estado da Paraíba, outras organizações estão também fechando programação, como Campina Grande, me parece que Fatos e Cajazeiras também. Todos também devem ter acompanhado que na manhã, no dia 1º de dezembro, na última sexta-feira, centrais sindicais comunicaram, e a nossa avaliação diz que foi um erro, aquele comunicado, a suspensão da greve nacional estava sendo, está sendo organizada, melhor dizendo, para amanhã. Rapidamente, nosso sindicato nacional emitiu nota, a CSP com outras, central sindical que o antes estava vinculado, também emitiu nota, nós estávamos em reunião de diretoria, discutimos essa questão, e emitimos nota também, todas reafirmando a necessidade de garantir as mobilizações, atividades já previamente planejadas para o dia 3. A CTB e a CUT também emitiram nota, reafirmando a necessidade de manutenção das mobilizações e atividades para amanhã, dia 5 de dezembro. Portanto, a avaliação que a diretoria fez para discutir essa mobilização, que, primeira coisa, obviamente que a própria história, a própria realidade, cobrará das centrais sindicais, aquilo que nós estamos julgando ser um erro tático, que é todo o processo de organização já desencadeado, de mobilização, inclusive com sindicatos, que já tinham deflagrado a greve do dia 5, e haver o recuo. Então, essa cobrança virá de toda forma. Mas nós avaliamos que não faz nenhum sentido, nesse momento, nessa Assembleia, nós gastarmos energia, consumir a nossa capacidade de refletir, de discutir, em fazer esse falando. O fundamental é para nós construir, contribuir para as atividades que estão sendo planejadas amanhã. Portanto, nesse momento, estão havendo reuniões, com centrais sindicais, sindicatos, movimento popular, na verdade, nesse sentido, e também hoje à tarde, aqui na DUP. Então, a avaliação que nós fazemos, e encerro com isso, é que é fundamental o envolvimento dessa categoria, e de todas aquelas pessoas que nós possamos convocar, para amanhã, aderir, contribuir com as mobilizações, que, como o Fernando já relatou, tudo indica que vai iniciar, com o bloqueio na CBTU, e depois um ato, na frente do INSS, considerando que essa convocatória foi feita, especialmente, mas não exclusivamente, em razão da votação, da reforma, da Previdência, que estava prevista para o próximo dia 7. Então, nesse sentido, nós avaliamos, que é fundamental para todos nós, engrossarmos as primeiras das manifestações que ocorrerão aqui em João Pessoa, e em todos os espaços que elas ocorrerão, nós deveremos contribuir. Então, está aberta aí as inscrições para manifestação, greve nacional, dia amanhã, dia 5. Abertas as inscrições. Para aqueles que queiram contribuir, por favor, se manifesta.